O Ponto de Peter Reinold A aula de desenho tinha terminado, mas a Vera continuava colada à cadeira. A sua folha estava vazia. A professora da Vera debruçou-se sobre a folha em branco e comentou. Já sei, um urso polar no meio de uma tempestade de neve. Muito engraçado, disse a Vera. Eu não sei desenhar. A professora sorriu. Tenta fazer uma marca qualquer e vê onde ela te leva. A Vera agarrou-a no marcador e com toda a força cravou-a em cheio na folha. Pronto, aí tem. A professora pegou na folha e olhou-a com toda a atenção. Hummm... Em seguida, devolveu-a à Vera e pediu-lhe. Agora, assina. Durante alguns segundos, a Vera ficou pensativa. Bem, talvez não saibas desenhar. Mas assinar o meu nome, eu sei. E na semana seguinte, quando entrou na sala, a Vera não quis acreditar no que viu pendurado por cima da secretária da professora. Ela era o ponto que tinha feito. O seu ponto. Numa magnífica moldura dourada. Puf! Eu consigo fazer um ponto melhor do que aquele. A Vera abriu a sua caixa de aguarelas, ainda por estriar, e deitou mãos à obra. A Vera pintou e pintou um ponto encarnado, um ponto roxo, um ponto amarelo, um ponto azul. Quando o azul se misturou com o amarelo, descobriu que podia fazer um ponto verde. A Vera continuou a experimentar pontos e mais pontos de diferentes cores. Se consigo fazer pontos pequenos, também sou capaz de fazer pontos grandes. A Vera começou, então, a espalhar as suas cores com um pincel maior, num papel maior, de modo a fazer pontos ainda maiores. A Vera até fez um ponto sem pintar o ponto. Algumas semanas mais tarde, na exposição de arte da escola, os pontos da Vera foram um enorme sucesso. Ali a Vera reparou num rapaz que não tirava os olhos dela. – Tu és uma artista incrível. – Quem me dera saber desenhar? – Disse-lhe. – Aposto que consegues, – garantiu a Vera. – Eu? – Não. – Eu nem sequer consigo fazer uma linha direita com uma régua. – A Vera sorriu. – A Vera sorriu. – Entregou ao rapaz uma folha em branco e pediu-lhe. – Mostra-me. – Lápis do rapaz tremia enquanto traçava a sua linha. A Vera olhou com atenção para o rabisco do rapaz e depois disse – Agora assina.